Não tem pra loja da Nike e nem pra loja da Adidas Lançamento de verdade é no canal da Turbine E rola ela na mangueira, avistei uma novinha Tava nem chateado, tava puta da vida E vi que chega nela e fala uma parada É só dar um rolé que passa Dá um rolé que passa uma noite com a turbininha Tu volta feliz pra casa É só dar um rolé que passa Dá um rolé que passa uma noite com a turbininha Tu volta feliz pra casa Pensa, pensa, pensa fada Pensa, pensa, pensa fada Vem piranha, vem piranha, vem piranha Vem piranha, brota na mangueira Que você vai ver que o trabalho tá lindo Vem piranha, brota na mangueira Que você vai ver que o trabalho tá lindo E as vintubininha, ele é muito querido É o mundo, ela é dito Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha a vintubininha no baile lançando o rolo A novinha tá assanhada, já falou pros seus amores A cara tá surtação, vem, moleque, a hora é essa Oi, monta no palco, xereca Ela monta no palco, xereca Vai na piroca, sua filha da puta Grita bem alto quem é que se pega, caralho Monta no palco, xereca Ela monta no palco, xereca Vai na piroca, sua filha da puta Grita bem alto quem é que se pega Dá pra xereca, você vai de mim Que o bonde que pega, você me machuca E aqui volta pra ela A novinha, tudo suca Naquele pico, o bagulho é doidão Vão com novinha, ela sendo com a bunda Senta uma chuca, só vi chuca Faz só você, tá no meio da rua Senta uma chuca, só vi chuca Vai no chão, vai, vai no chão, vai Melhor vídeo do YouTube É da Yasmin, tudo bem minha Olha o bagulho, já fica doidão Vão com novinha, ela sendo com a bunda Vai, trepa no palco, sua puta Trepa, trepa no palco, sua puta Trepa no palco, sua puta Trepa, trepa no palco Não tem pra loja da Nike E nem pra loja da Adidas Lançamento de verdade É no canal da Turbine Te rolai lá na mangueira Avistei uma novinha Tava meio chateado Tava puta da vida Te vi que chega nela E fala uma parada É só dar um rolé que passa Dá um rolé que passa Uma noite com a turbininha Tu volta feliz pra cá É só dar um rolé que passa Dá um rolé que passa Uma noite com a turbininha Tu volta feliz pra cá Pensa, pensa, pensa a fada Pensa, pensa, pensa a fada Vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem sapada Vem piranha, brota na mangueira Que você vai ver que o trabalho tá lindo Vem piranha, brota na mangueira Que você vai ver que o trabalho tá lindo E a Yasmin, turbininha, ela é muito querida É o mundo da minha vida Vai montar paelas Vai montar paelas Olha a Yasmin, turbininha No baile lançando o rolo A novinha tá assanhada Já falou pros seus amores A cara da surda saiu Vem moleque a hora é essa Oi monta no palco xereca Ela monta no palco xereca Vai na piraca sua filha da puta Grita bem alto quem é que se pega caralho Monta no palco xereca Ela monta no palco xereca Vai na piraca sua filha da puta Grita bem alto quem é que se pega Saca xereca por cima de mim Que o bonde que pega por cima e machuca E aqui volta pra ela A novinha tudo suca Tá criticando o bagulho é doidão Como novinha ela sendo com a puta Senta'ma chuca, só withincam Mas só você tá no meio da rua Senta'ma chuca, só withincam Vale do chão vai, o unrestão vai Ela tá com xereca, ela no casa vem volta via Capada, não bisera caigatinha Meu vídeo do youtube é da Yasmin doguirinha Olham paculho e já fiquei com a doidão Vamos novinha Ela sendo com a doida voz Trepa no palco xilla Trepa no palco x�puta, trepa trepa no palco xuaPUTA Trepa no palco xilla Trepa no palco xilla